aqui também tem outro pé de IP muito grande olha a altura desse pé de IP bastante madeira para ser usada tá essa madeira ela é bastante bastante usada em calçada aí são suas folhas que eu falei para vocês que elas são maiores do que as folhas do IP amarelo a do IP amarelo são 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 miúdas e do IP roxo são folhas graúdas tá é um IP também bastante grande é uma idade bastante avançada aqui que é uma idade de mais de 50 anos tem essa madeira aqui também ela tem uma madeira muito boa tá é bastante bacana essa madeira do IP era bastante bastante usada em respostamento plantada em calçado é uma madeira de grande valor né ornamental tá uma madeira também boa para construção ela é usada para tábuas para fazer para fazer estacas para fazendas as cercas né e vai de outros 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 meio também ok a madeira muito boa muito bacana tá aí é a madeira do IP roxo o IP roxo não que eu quero que eu vestire gente a madeira nós temos aqui preservar o meio ambiente tá é uma madeira bastante antiga e com certeza tem que valorizar a natureza um forte abraço fica com Deus que Deus abençoe grandezamente as nossas vidas e um bom final de semana para vocês que cada dia Deus prospera as nossas vidas um abraço fica com Deus e até o próximo vídeo vídeo para vocês um abraço